Música Está autorizada pelo Ministério da Educação a abertura de 176 novas vagas em cursos de medicina em universidades públicas federais. De acordo com o Ministério da Saúde, a abertura dessas novas vagas é uma das ações do programa Mais Médicos do governo federal. Até 2018, a meta é criar 11.500 vagas em cursos de bacharelado em medicina e também 12.400 vagas de residência médica para que os profissionais possam atuar em áreas consideradas prioritárias para o sistema único de saúde. As novas vagas vão ser criadas nas universidades federais da fronteira sul, no campus de Chapecó, em Santa Catarina, em Alagoas, no campus de Arapiraca e em Tocantins, no campus de Araguaína. As portarias que autorizam a abertura das novas vagas foram publicadas na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Música